A Câmara do Rio realiza nesta noite a solenidade de entrega da medalha de mérito Pedro Ernesto ao médico oftalmologista Daniel Carvalho Puertas de Souza, secretário de saúde do município de Duque de Caxias. Essa medalha de hoje para o Daniel é um reconhecimento, reconhecimento pelo trabalho dele, pelo que ele vem fazendo durante muitos anos, um médico muito querido, muito renomado, muito preparado, uma pessoa que faz um atendimento humanizado, um cara humilde, simples. Eu venho aqui hoje através dessa medalha reconhecer tudo o que ele vem fazendo pela população da cidade do Rio de Janeiro. É um prazer enorme estar aqui na Casa do Povo, a Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro, recebendo a maior comenda que existe na instituição, a medalha Pedro Ernesto, uma indicação do meu amigo vereador Wellington Dias, muito obrigado Wellington Dias, muito obrigado a todos os vereadores que corroboraram com a indicação, meu amigo Vitor Hugo, presidente da Casa, Carlo Caiado. Então a palavra realmente é gratidão, gratidão porque eu sei o significado dessa homenagem e pretendo fazer jus ao significado dela. Obrigado. Obrigado.